Perto, perto de você eu quero estar, perto, perto de você eu quero estar, quero estar perto de você meu querido aluno para poder te ensinar e como é que eu posso ficar perto de você? Através das nossas vídeo-aulas, muito bem, sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula da semana, primeira aula com muita alegria assim como todas as outras da semana, que tal fazer uma percussão? Perto, perto de você eu quero estar, perto, perto de você eu quero estar Muito bem, matemática também é música, apesar que hoje nós não vamos estar trabalhando musicalização nós vamos estar trabalhando hoje sobre simetria, muito bem, vamos falar sobre simetria e na simetria, antes de nós começarmos a falar sobre a translação, tá? Translação, vou transladar para um lado Então, nós vamos relembrar também na nossa aula de hoje sobre plano cartesiano Rapidinho, passando aqui para você, para demonstrar na nossa oficina da matemática, plano cartesiano Começamos então com o eixo X, você vai saber mais lá na frente o outro nome que usamos para ele Na horizontal eu tenho o meu eixo X, ok? E na vertical eu vou ter o meu eixo Y Então, eu tenho aqui, né meus amores? Lembrando aí, eu tenho aqui X Eu tenho aqui na vertical Y, tá? E também vocês vão ver na nossa videoaula que vocês têm aqui Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante Anti-horário, o que isso aqui parece? Parece uma armação de um papagaio, né? Uma pipazinha aí, quem gosta de soltar? Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano Porém, nós só vamos usar o primeiro quadrante Que é onde faz parte dos números positivos, ok? Então, nós vamos trabalhar o nosso primeiro quadrante Aonde aqui na horizontal, que eu não quero que você esqueça, você tem que aprender isso Na horizontal, fica o eixo X E na vertical, tá? O eixo Y Então, a nossa aula de hoje vai estar tratando sobre isso Vamos lá! Olá! Vamos para a nossa aula de simetria Conforme o prometido Simetria O que é simetria? A simetria nada mais é quando dividimos um elemento ou uma figura No meio, formando partes iguais Eu não posso passar aqui um eixo de simetria Dividindo aqui minha mão e dizendo que isso é simétrico Não é É assimétrico, é quando não tem semelhança Então, vamos verificar aqui um outro exemplo Olha aí a borboletinha A borboletinha, né? Então, a borboletinha azul Nós temos o eixo de simetria passando pela borboleta Dividindo ela ao meio E quando, é como se nós pegássemos, então, aí A capa, né? Eu pegasse o livro de vocês, o aspiral E essa borboleta tivesse dividida aí, ó E na hora de fechar Ela tivesse a mesma dimensão As partes são iguais Tá? O mesmo formato que tem de um lado Tem que ter do outro Ok? Então, simetria é isso É você dividir uma figura ao meio E essa figura aí Formando aí partes iguais Essa tua divisão Bem, agora vamos para o livro Continuando aí Eu te escrevi livro positivo Pra você não esquecer Que é o seu livro didático Que nós estamos trabalhando Então, nós temos aí a página 2 Introduzindo aí Essas imagens belíssimas Representando aí Uma delas aí A questão da simetria Nós temos a imagem Representando aí a simetria Então, nós temos aí também no livro Que ele diz assim Qual é a cidade brasileira Mostrada nessa composição de textos O que vocês acham? Analisem aí a imagem Qual é essa cidade, né? Esperamos aí que vocês possam compreender Que seja a cidade de São Paulo Né? Então, nós temos aí outra imagem Que ele diz assim Este mosaico Que está nas calçadas Dessa cidade Foi criado Né? Pela desenhista Mises Bernardes Você sabe no que ela se inspirou? Né? Para criar o polígono Branco ou preto? Ele pede aí pra você pesquisar Nós vamos analisar Então aí a figura O que que você acha Em que que ela se inspirou A nossa desenhista Mises Bernardes Precisa ir muito longe Na sua pesquisa, né? Vamos analisar Ela se inspirou Em que? Isso No mapa Do estado de São Paulo E na Imagem das calçadas Do Rio De Janeiro Tudo bem? Então Isso é uma introdução Pessoal Fiquem atentos Sobre a questão da Simetria Vamos lá Para o nosso Próximo passo Plano cartesiano A nossa página 3 Vamos lá Para o plano cartesiano Eu iniciei Com Canudos Onde eu dizia Para você Que na parte Horizontal Nós tínhamos ali O nosso eixo X E na parte Vertical É a parte Que fica em pé É o nosso eixo Y E eu disse que você ia saber Outros nomes Que são dados Para estas letras Para estes eixos Então Para o eixo X Nós chamamos aí Eixo das Abcissas Para o eixo Y Eixo das Ordenadas Aprenda bem Este nome Porque quando Vier nos exercícios Para você Representar o ponto Identifique os eixos Das abcissas Ordenadas Você vai dizer O que é isso? Eu não estou entendendo De nada Estou com dúvida Mas porque Lembra que eu disse Que você precisa Aprender os conceitos Então você precisa Identificar Saber quem É quem Entendeu? Então olha só Nós temos aí O plano cartesiano Quando nós temos aí Esse eixo das abcissas Dividindo esse plano Ao meio Forma-se então aí Quatro quadrantes Nós temos quatro divisões Porém No anti-horário Observe que no primeiro Quadrante Nós só temos aí Os números positivos É o que nós vamos Estar trabalhando No momento No segundo quadrante Nós já temos Os números positivos E os números negativos Terceiro quadrante E quarto quadrante Apenas os números Negativo No terceiro Negativo com negativo E o quarto Positivo com negativo Tudo bem? Então você fique atento A essas divisões Tá? O plano cartesiano Se divide em quatro partes Primeiro Segundo Terceiro E quarto Quadrante E ele vem no sentido Anti-horário Por que professor Anti-horário? No seu relógio O ponteirino Vem assim ó Né? Rodando Anti-horário Ou seja Ao contrário Tudo bem? Então nós temos aí Ele fala que as coordenadas Do ponto P São quem? A abcissa Que está representando Qual número aí? Três Observe o ponto P O pontilhado dele Que está indo para a horizontal Do ponto P Ele vai e chega em qual número? Né? O número três Se você observar Na horizontal O pontilhado Ele vai então Para o eixo Y Aonde nós temos O número Dois Tá? Então Indicamos aí Que o ponto P As coordenadas Do ponto P São três E dois Três Representa X E dois Representa Y De uma forma Simples Tá? A professora Sempre explica Na forma Matemática Né? Científica Aí Mas também Na nossa Linguagem Coloquial Para que você Possa compreender De várias formas Se não entendeu De uma forma Científica Mas aprende De outra maneira Mais simples Mas o importante É compreender Tá? Então Quando você For formar As coordenadas Aí dos pontos Fique sempre Atento Para os pares Que sempre Vai começar Então Pelo X Tá? E Y Depois vem o Y Então Nós temos aí As coordenadas Do ponto M Analisa aí As coordenadas Do ponto M Primeiro Analisando O eixo E na horizontal Acompanhando Aí os pontilhados Onde vai chegar Esse pontilhado Em qual número? No número Dois Muito bem Acompanhando Agora na parte Lá em cima Na parte Do eixo Y Aonde é que vai dar Esse pontilhado? No número Três Muito bem Então Nós temos aí Que é o ponto M São quem? Dois e três Né? O par ordenado Aí Então Vamos lá Meus amores Passar Para a próxima Página Bem Nós temos aí Peraí Que eu Eu vou afastar Aqui um pouquinho Ei Que legal Passear Vamos Vou passear Pela tela Agora aí Com vocês Na primeira Questão Nós temos Escreva as coordenadas Dos pontos Indicados No plano Cartesiano Analisando A situação Nós temos aí Os pontos Né? Que você vai identificar O ponto A O ponto B Olha aí Então nós temos O ponto A Deixa eu voltar Um pouquinho Para cá Já que eu li O enunciado Analisando O ponto A Na parte Horizontal Aonde Leva O pontilhado Dele Na parte Horizontal No eixo X Qual Número? Muito Bem O número Cinco Né? No número Cinco E Na parte Do Y No eixo Do Y Analisa Para onde Vai indicar O pontinho Os pontilhados Vão chegar Em qual Número? Tá? Primeiro você analisa O eixo X Depois o eixo Y Qual foi o número Que você encontrou? O número Um Muito Bem E o ponto B Vamos analisar O eixo X E verifique Aonde vai O pontilhado No número Que está No eixo X Número 6 E no Y O próximo Número que nós Temos é o 2 Muito Bem Manda ver Meus alunos Aí nós temos O ponto C Ponto C Analisa o ponto C Professor O ponto C Ele está no eixo X Mas ele não sobe Ele não vai até o Y Vai Quando nós temos Essa situação Nós vamos Nesse caso Nós temos aí O X Que é representado Pelo número 4 E o Y Professor Onde é que está Então o outro Par O outro lado Desse número Professora Está lá Na origem Sabe Lá na origem Tem aí o zerinho É a origem É o encontro Então aí Das Das semirretas Das retas Né Nesse caso aí Então nós temos aí A situação Que é Zero Tudo bem Então toda vez Que você estiver Na origem Já que você Iniciou com o X Ali aparecendo Então o Y Será Zero Tá O ponto D O zero Já está aí Observe Que nós vamos Para o X Né Então se nós estamos No X A letra D Já está indicando Né Nós temos aqui A B C E D Aí Prosseguindo Olha o Y É seis O pontinho Não está lá No seis Está no eixo Y No seis Então o nosso X É zero Tá O nosso X É zero Porque você vai Analisar Onde está O ponto D Então o ponto D Está lá No seis Que é o eixo Y Então automaticamente Descendo Você tem aí O ponto de origem Tá Então vamos lá Para o ponto E Nós temos dois O ponto E E no eixo Y O três Ponto F G, H e J Eu vou deixar Para você Realizar Tá Vou deixar você Depois aí Dar uma analisada E realizar Essa atividade Zinha aí Então nós temos Agora os pontos A Né 1, 1, B Os pares São aí 2, 3 C, 5 e 3 D, 4 e 1 São vestes De um quadrilátero Localize Esses pontos E ligue Os vestes A, B, C e D Respeitando Essa ordem Como se denomina Esse quadrilátero Então nós temos Aí ó Analisando A figura O ponto A Ele diz aí Que é 1 e 1 Para ordenado Né O ponto B 2 e 1 Analisa que Onde está o ponto B O X É ali ó Descendo É o número 2 No Y Nós temos aí O 3 Ponto C Nós temos 5 e 3 O ponto D 4 e 1 Tá Unindo então aí Os vértices Formou Que tipo de quadrilátero? Hã? Você já sabe me dizer Qual foi o quadrilátero? Hã? Então vamos lá Prosseguindo Isso aí Para quem acertou Parabéns É o paralelogramo Página 4 Ainda na página 4 Então vamos lá Na página 4 Nós temos aí Que ele diz Que na construção Do mosaico Que representa As calçadas As calçadas De São Paulo Podemos então Utilizar os módulos O que ele chama aí Que ele separa Esses blocos Que nós chamamos de blocos Ele tá chamando de módulos Né? Então os módulos E a forma De dispô-los Né? Definem um padrão Se você analisar Se você analisar Todos tem um padrão Né? Então ele Demonstra isso aí O módulo destacado Então nós temos aqui Só um minutinho Deixa eu passar aqui Para o próximo módulo Né? Nós temos aí então Considerando o octógono Por que octógono? Porque ele tem oito lados Tá? Oito lados Então nós temos aí O octógono Página 4 Então acompanhando No livro de vocês Quem não tem Tem como está Acompanhando pelo slide E logo mais aí As páginas Em que são disponíveis Para vocês Tá? Então nós temos aí A coordenada Né? De cada ponto Então vamos prestar atenção O que nós temos que realizar Tem o ponto A Ponto B Ponto C Tá? Então ponto A Qual seria a coordenada Aí do ponto A? Dê uma analisada Ele já está no eixo X Né? Aí depois você tem E, F, G e H Então vamos lá Olha aí O ponto A Nós temos dois Que é X Sempre Vamos começar aí Pelo X É uma forma Já de você Já ir Memorizando E aprendendo Né? Então sempre tu vai Analisar aí Pela horizontal Então nós temos O dois E o zero No ponto B Nós temos aí Um e um Tá? O quê? Então nós temos aí C Zero e um D Um e dois E assim por diante Analisa a situação Deles Tá? No livro de vocês Depois nós temos O segundo módulo Já posicionado Vamos lá para o Segundo módulo Opa! O que foi que aconteceu aí? Nessa situação Ele diz que Complete as lacunas Com as coordenadas Dos vértices Né? Desse polígono Depois compara As coordenadas Dos pontos Do octógono Um Com as do octógono Dois Veja bem Nós estamos chegando Sobre a situação Do assunto Que faz parte também Da simetria Que eles estão Subentendidos aí Individidos em outras partes Tá? Como Translação Nós temos a figura Um O octógono Né? Um E o octógono Dois O que que você pode Observar? É como se você Pegasse Uma Uma tampa Né? Determinado Lugar E você Afastasse Essa tampa Para o lado Só ia sair Dali Daquele local Para o outro Você só afastou Então é essa situação Aí No plano cartesiano Ele pegou O octógono Um Como se ele tivesse Afastado Para formar O octógono Dois Mas aí Ele trabalhou A situação Né? Dos pares Ordenados Tá? Vamos lá Prosseguir Então E aí A resolução Aí Dos pares De cada ponto Tá? De cada ponto Então Vamos lá Nós temos Aí o próximo passo Complete as lacunas Com as coordenadas Dos vértices Do terceiro Módulo Do terceiro Módulo Olha aí Teve o primeiro O segundo Ele formou O terceiro É como se ele tivesse Apenas Suspendido Assim a tampinha Né? No caso O octógono Suspendeu Subiu Com ele Né? E formou Um ou Uma outra figura Um outro octógono Tá? Um outro octógono E aí Baseado Translação Translação Aí na página Cinco Olha aí Na página Cinco Representa Simetria De translação Foi um exemplo Básico Que eu dei Pra vocês Foi uma tampa Né? Uma tampinha Aí de refrigerante E você desloca Essa tampa De um lugar Para o outro Na mesma linha Então você deslocou Na mesma direção Só fez sair Do ponto de origem Para o outro ponto Então houve aí Uma simetria De translação É o que aconteceu Aqui com o nosso octógono Olha o quanto Foi reproduzido Aí, né? Então vamos lá O que significa Então aí A translação Nada mais é Do que um movimento Né? Uma transformação Geométrica Que faz uso Né? Do deslocamento Que eu estou falando Desde o ano do início Do deslocamento De um lugar Para o outro Tá? De um objeto Ou de uma figura Em determinado sentido E direção também Tá? Sem sobreposição Ou seja Eu não posso Pegar minha tampa E colocar em cima De outra Ai, eu estou fazendo A translação Não Não pode sobrepor Lembra lá do tangram Que as peças do tangram São figuras planas E elas não podem Ficar sobrepostas Né? Porque são figuras planas Se elas estão Sobre outra Então ela deixou De ser plana Então ela tem Que estar no plano A mesma situação É a mesma situação É a que da simetria De translação Tá? Ela tem que estar No plano Cartesiano Do jeito que você Sai do ponto Lá de origem Né? Seja que pode mudar Apenas o sentido Ou a direção Tá? E sem alterar A forma E o tamanho Né? Desse objeto Né? Do que você estiver Trabalhando Tá? Então vamos lá Olha aí Nós temos É observe a translação Né? Na faixa decorativa E no papel de parede Aí na página 5 Do livro De vocês Ainda Então observe Os exemplos A translação Tá? Da faixa Do papel de parede As figuras Elas se repetem Se multiplicam Lembra Quando você está lá No computador Que tu pega uma figura Que faz Ctrl C Ctrl V E fica lá Copiando e colando Copiando e colando Vai só multiplicando Né? Então é uma situação De translação Né? Lógico E quando você faz isso Você tem que deslocar Aquela figura Que você copiou Né? E colou Pra posição Que você quer É só Estou dando um exemplo Bem básico Pra você ter uma noção Do que eu estou me referindo Sobre a translação Tá? A movimentação dela Dependendo da direção Do sentido Ok? Lembre-se Não vai alterar Ela tem que estar Do mesmo tamanho É como se fosse Algo ali Idêntico Né? James Ah eu troquei Tá aqui A mesma Tampa Eu vou encontrar Do outro lado Tá? Então Vamos lá E aí nós temos Ainda na página 5 Começa aí Algumas atividades Que eu vou deixar Pra vocês analisarem Essa atividade Tá? Vamos verificar A situação dela Você tem aí No plano cartesiano Né? Tudinho a figura E você vai representar Aí os pontos Vai falar Vamos lá Na página 6 Isso Indique né? As coordenadas Dos vértices Né? Do quadrilátero A, B, C e D Representado No plano Cartesiano Né? Que tipo né? De quadrado Foi representado Que tipo de quadrado Analise bem aí Se o ponto D estivesse né? Como coordenada 5 e 1 Né? Ele quer saber de você Quais deveriam Ser as coordenadas Do ponto C Então dê uma analisada Nesse quadrado Que eu não posso Estar falando muito Se eu não vou acabar Dizendo o nome Lá da resposta Da letra A Tá? Analise bem Sobre a situação Ainda na página 6 Analise cada figura E assinale aquela Que apresenta Simetria de translação O que você acha? Ela representa Uma simetria De translação Né? Nós temos A, B, C, D Qual dessas letras? Tem uma aí Que representa É isso Que também eu quero Que vocês fiquem Sempre atentos Para o enunciado Ele diz Analise cada figura E Assinale Aquela Ele não tá dizendo Aquelas Aquela Ou seja Apenas uma Né? Que representa Simetria de translação Às vezes na hora da prova Então até mesmo Nessa atividade O aluno pode Querer marcar Mais de uma Mas porque não Prestou atenção No enunciado O enunciado está falando No singular E não No plural Fique atento A isso Por isso que é boa A situação Tem que ser Boa a leitura Boa a interpretação Tudo bem Então analise Então analise sempre Quando você estiver Lendo Não leia por ler Tá? Analise aí a situação E verifique então Qual dessas figuras aí Ela representa Uma simetria De translação A árvore desenhada Junto ao eixo Vertical Que é o Y Né? Foi Transladada Né? Então observe Você tem aí As duas árvores Né? Tem as duas árvores E aí ela foi O que? Transladada Vem a seguinte forma Olha aí Se você fosse fazer outra Essa daí Vai te responder A questão lá Da letra C Mais na frente De como você deveria Continuar fazendo aí A situação das árvores Né? Como você deveria Tudo bem? Então vamos lá Aí Temos a letra A O que você vai precisar Realizar E os pontos Temos a letra B A letra C Que tá lá Que é justamente Aquela situação Da resposta Né? Das árvores Tá? Então você tem aí As outras questões Pra você Estou deixando aí Ó Questão 5 Tá? Aí Voltando É que hoje Eu tô legal Tô gostando De andar aqui Pela telinha Com vocês Pelo menos Ninguém dorme Né? Porque eu estou de olho Porque de repente A aluna Às vezes vai pro lado Vai pro outro Está caminhando E eu vou atrás Aí nós temos aí Então O plano cartesiano Na página 7 Pra finalizarmos Analise a figura Complete o mosaico Usando a simetria De translação Você vai Como já tá dizendo Mas eu fui boazinha Vai dar um certo trabalho Né? Na malha quadriculada Quem não tem Pra fazer Aí a professora Foi lá E Está mostrando Pra vocês Tá? Então Pra completar Seria dessa forma aí Mas não impede De você realizar E depois voltar O vídeo Pra corrigir Tudo bem? E temos aí Mais essa situação Sobre a obra Né? E ele quer saber Aí Que como é Que você enxerga Esta obra Observe atentamente Da esquerda Para a direita De cima Para baixo E explique Como o artista Utilizou a translação Entre os peixes Tá? Entre os pássaros Representados Tudo bem? Então Fica aí E na nossa Próxima aula Nós vamos estar Trabalhando Algumas atividades Porque algumas Eu fiz aí A correção Né? Expliquei E respondi Tudo bem Meus amores Então Eu quero aqui Despedir Da nossa aula De hoje E até a nossa Próxima aula Pessoal Tchau Tchau